Olá pessoal, conforme eu falei na última aula de história, vamos retomar ao assunto das navegações, porque os portugueses chegaram ao Brasil. Vamos entender um pouco mais? Bons estudos! Vimos na aula passada que o início do século XV teve grande desenvolvimento náutico, liderado por Portugal e Espanha por causa das grandes navegações. Na busca por encontrar uma nova rota para o Oriente, Portugal foi contornando o continente africano até chegar às Índias e estabelecer grandes controles sobre ele. Esse fato facilitou a expansão dos domínios do reino português. Diante de tal sucesso, Portugal, mais especificamente o rei Dom Manuel, passou a buscar outra rota para chegar às Índias e resolveu mandar uma poderosa esquadra a fim de estabelecer relações comerciais com esse país. Como comandante foi escolhido Pedro Álvares Cabral. Essa esquadra era composta por 10 naus e 3 caravelas, com aproximadamente 1.500 homens. Homens de arma, pilotos, intérpretes, marujos, frades, carpinteiros, artesãos, serviçais... Tinha muita gente. Um destaque nessa viagem era o escrivão Pero Vaz de Caminha, encarregado de escrever uma carta ao rei de Portugal contando sobre o descobrimento de uma nova terra. Vamos conhecer um trechinho dessa carta? Senhor! E assim seguimos o nosso caminho por este mar, até na terça-feira da semana de Páscoa. Era dia 21 de abril. Encontramos alguns sinais de terra. Uma grande quantidade de ervas compridas, chamadas botelhos, assim como outras a que dão o nome de rabo de asno. No dia seguinte, quarta-feira pela manhã, topamos aves, a que chamam de furabuchos. Neste mesmo dia, ao final da tarde, avistamos terra. Primeiramente, um grande morro muito alto e redondo. Depois, outras serras mais baixas, ao sul do monte, e mais terra com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão deu o nome de Monte Pascual, e a terra, terra de Veracruz. Em seguida, lançamos âncoras. Ali permanecemos por toda aquela noite. No dia seguinte, quinta-feira pela manhã, fizemos vela e seguimos direto à terra, onde lançamos âncoras de fronte à boca de um rio. A ancoragem se completou mais ou menos às 10 horas. Dali, avistamos homens que andavam pela praia. O capitão Mó mandou que Nicolau Coelho desembarcasse em terra com um batel e fosse inspecionar aquele rio. E quando ele começou a dirigir-se para lá, apareceram pela praia homens em grupos de dois, três, de maneira que, ao chegar o batel à boca do rio, já estavam ali 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus. Traziam nas mãos arcos e setas. Vinham todos rapidamente em direção ao batel. Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles assim fizeram. Esse é um trecho da carta escrita pelo escrivão Pero Vaz de Caminha. Muito legal, não é mesmo? De acordo com alguns historiadores, no dia 22 de abril do ano de 1500, Pedro Álvares Cabral e sua frota estariam viajando para chegar às Índias e acabaram ancorando próximo ao Monte Pascoal, onde hoje é a cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Na manhã seguinte, os portugueses desceram a terra e entraram em contato pela primeira vez com os povos indígenas, que já viviam aqui havia muito tempo. O primeiro produto que chamou a atenção dos europeus nestas terras foi o pau-brasil, madeira dura e de cor avermelhada, muito valorizada na Europa. Pau-brasil foi a única riqueza encontrada na terra, logo de início. A árvore do pau-brasil existia em grande quantidade no litoral brasileiro. Ela era chamada pelos indígenas de Ibirapitanga, que na língua tupi quer dizer madeira vermelha. Os portugueses levaram o pau-brasil para ser vendido na Europa. Da árvore de pau-brasil, extraía-se a madeira de cor avermelhada. Dessa madeira, retirava-se uma tinta para atingir tecidos. Os indígenas ajudavam os portugueses a extrair o pau-brasil. Eles cortavam as árvores e depois levavam os troncos para o litoral. Para explorar o pau-brasil, foram fundadas as feitorias, locais onde se fazia o comércio dessa madeira. As feitorias eram instaladas no litoral. Lá, construíram-se habitações simples para abrigar as pessoas que participavam do comércio do pau-brasil. Essas pessoas ficavam à espera das toras de madeira que os indígenas traziam e depois embarcavam essa madeira para Portugal nos navios que vinham buscar os produtos. Mas por que os indígenas toparam ajudar os portugueses? Ah, por causa do escambo. Eles trocavam as madeiras por objetos inusitados que os portugueses trouxeram das viagens vindas da Europa. No início, os portugueses traziam alguns produtos como colares coloridos, tesouras, foices, agulhas e espelhos e trocavam-nos pelo pau-brasil que era extraído pelos indígenas e transportados para os navios. Essa prática de troca de produtos, como eu já avisei, é denominada escambo. Com o passar do tempo, outros produtos começaram a interessar os indígenas, como as facas de ferro, os machados, as armas de fogo e as lanças com ponta de ferro. A exploração do pau-brasil chamou a atenção de outros europeus que começaram a vir para estas terras em busca da madeira. Essa presença constante de outros estrangeiros, especialmente franceses, ingleses e espanhóis, passou a preocupar o governo de Portugal. Poxa, tem alguém agora querendo o meu pau-brasil, o pau-brasil que eu estou explorando. Assim os portugueses pensaram. Os portugueses perceberam, então, que era necessário proteger o território contra os invasores e ordenaram a construção de fortes para a proteção dessas terras. Além disso, trouxeram depois o maior número de portugueses possível para colonizar essas terras. Com a colonização, além de explorar o pau-brasil, os portugueses começaram a cultivar a cana-de-açúcar. Esse produto também oferecia lucros, pois o açúcar aqui produzido era muito apreciado no mercado europeu. Muito legal, né? Então, o segundo produto a ser explorado no Brasil foi o açúcar, produzido através da cana-de-açúcar. Desde que chegaram aqui, em 1500, os portugueses deram diferentes nomes a estas terras, em diferentes momentos da história. Os indígenas também deram nomes ao grande território em que viviam. Alguns dos nomes dados ao nosso país foram. Primeiro era Pindorama, que foi a forma como estas terras eram chamadas pelos povos indígenas. Pindorama. Depois, Ilha de Veracruz, dado pelos portugueses em 1500. Mas eles descobriram que não se tratava de uma ilha, era um território muito grande. Então, colocaram o nome de Terra de Santa Cruz, em 1503. E por fim, Brasil, a partir de 1527, já que o produto que tinha em grande abundância era o pau-brasil. E agora, descobrimento ou invasão? Atualmente, é comum que a expressão descobrimento do Brasil seja criticada por historiadores e outros pesquisadores que estudam a história de nosso país. Isso acontece porque, como você já sabe, os povos indígenas já viviam aqui e em outras regiões do continente americano havia muito tempo. Em 1500, o território hoje considerado brasileiro era ocupado por cerca de 5 milhões de indígenas que se espalhavam por várias áreas concentrando-se principalmente na floresta amazônica. Nesse período, Portugal tinha uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas, ou seja, bem menor que a das terras encontradas em 1500. Por isso, o território não estava vazio à espera de ser descoberto. Muitos estudiosos dizem até mesmo que a chegada dos portugueses foi algo mais parecido com uma invasão. Bom, a nossa aula já chegou ao fim. Fiquem agora com as atividades na plataforma plural e a gente se encontra em breve. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau!